Salve meus amigos, sejam bem-vindos, meu nome é Hamilton Hatakeyama e hoje nós estamos aqui no canal do HDI e vamos falar sobre catálogo de serviço. O catálogo de serviço é onde está descrito as atividades realizadas pelo suporte de TI da sua empresa. Neste documento estão listados todos os serviços prestados aos usuários e clientes. Os usuários, através das ferramentas de abertura de chamada, acessam esse serviço conforme as escolhas das categorias. Fazendo uma analogia, é como se fosse o cardápio de um restaurante. O cliente, através dessas opções, solicita o seu pedido. Mas o catálogo de serviço vai muito além de somente uma lista de atividades. Ele contém informações valiosas para a área de TI identificar diversas informações relevantes para a tratativa do chamado. Mas antes de falarmos de informações mais técnicas sobre o catálogo de serviço, deixa eu te fazer uma pergunta. Seu suporte realiza a manutenção e melhoria contínua do seu catálogo de serviço? Seu suporte mede, por exemplo, a maturidade dele? Deixe aqui nos comentários. Sabemos que nosso dia a dia é bem corrido e voltamos nossos esforços para a resolução de problemas. E muitas vezes, analisar o resultado de alguma implantação ou processo se torna quase impossível. Porém, é necessário entendermos que o catálogo de serviço não é somente uma lista para que o usuário abra um chamado. De forma mais filosófica, o chamado é uma tradução da voz do usuário. E por esse motivo, que somente direcionar nossos esforços para a redução da quantidade do item do catálogo de serviço, não se faz tão eficiente. O catálogo deve ser complexo. Deve atender as necessidades da sua operação e da sua companhia, independente da quantidade de itens que ele possuir. Agora, é fato que precisamos reduzir o catálogo de serviço para a linguagem do usuário. A abertura do chamado deve ser fácil, rápido, para que o usuário não tenha dificuldade de escolher as categorias. Essa demanda deve ser atendida sem o transbordo do Service Desk. Falamos em outro vídeo como o chatbot auxilia o usuário na abertura deste chamado. Vou deixar aqui o link na descrição deste vídeo. Outra atividade muito importante é a comunicação com os usuários sobre o catálogo de serviço. Informar sobre os itens novos ou obsoletos são fundamentais. Os usuários precisam saber também o SLA de cada item do catálogo. Sabemos que este item não é muito aplicado no dia a dia, por diversos motivos. E este assunto seria tema de outro vídeo. Mas, sem polêmica, da mesma maneira que o usuário deve saber o SLA e cobrar a tratativa, TI deve informar ao usuário que aguarde o SLA quando estiver dentro do prato. Mas, novamente, sem polêmica. O catálogo de serviço são itens pré-determinados pelo suporte de TI e configurados na ferramenta de abertura de chamados. De forma geral, se o usuário fizer alguma solicitação que não estiver classificada no catálogo de serviço, significa que a TI não presta essa atividade. Existem ainda limitações de algumas ferramentas para a implantação de um catálogo de serviço completo, sendo necessário entender o que a ferramenta atualmente dispõe e analisar alternativas de incorporar todas as informações necessárias. Também é através do catálogo de serviço que a análise de recorrência de incidentes são realizadas para planos de ações, na atuação da causa raiz do problema, reduzindo, assim, o volume de incidentes. Vamos falar agora sobre os tipos de catálogos de serviço. Temos o catálogo do usuário. Este catálogo é a tradução de todos os itens do catálogo do suporte de TI para a linguagem do usuário, pois ele deve compreender com clareza qual é o item que ele deve escolher no momento da abertura de chamada. Este serviço é implantado na ferramenta de abertura de chamada. O catálogo de TI Para este catálogo é importante conter termos técnicos que direcionem o chamado corretamente ao grupo solucionador responsável. Assim, a resolução será mais assertiva. Temos ainda o catálogo de serviço após a tratativa do chamado. Os técnicos categorizam o chamado com o motivo real do problema. Com essa informação, é possível reforçar a análise da causa raiz, conforme a reincidência dos incidentes. Agora, falando um pouco da estrutura do catálogo do serviço, cada empresa possui uma nomenclatura diferente. Porém, a essência da informação será a mesma. Podemos começar com Projeto Este item nos trará a informação de qual área está acionando o serviço de TI. Por exemplo, RH, financeiro, contabilidade. Tipo Este item nos trará a informação de qual item de configuração está sendo acionado pelo usuário. Pode ser um hardware, pode ser um software, etc. Assunto Detalhamos aqui qual a ação que TI irá realizar em relação ao item tipo. Por exemplo, hardware, notebook, troca. SLA Service Level Agreement É o acordo de nível de serviço. Qual é o tempo acordado com o seu cliente para que você atue na resolução do chamado? Esse tempo varia de acordo com a criticidade versus urgência do chamado ou da área solicitante. Incidente e requisição De acordo com essas informações, os outros itens mudam. A exemplo, o SLA Grupo Solucionador Colocando essas informações no item do catálogo, podemos direcionar o chamado diretamente para o grupo responsável. Ainda é possível acrescentar o custo do chamado para facilitar o rateio do serviço de TI. Nós podemos utilizar o custo por ticket dentro de cada item do catálogo. Assim, as áreas terão que pagar pelo serviço. Isto auxilia na redução de chamada duplicável, na implantação de projetos sem acionamento de TI, para justificar orçamento e etc. A princípio, parecem muitas informações para um catálogo de serviço. Mas agora nós vamos demonstrar como essas informações fazem sentido no momento em que nós fazemos uma análise de problema. E quais delas podemos automatizar. Bom pessoal, já aqui na tela do computador nós temos um exemplo de um catálogo de serviço. Lembrando apenas que as informações que nós vamos demonstrar aqui são todas fictícias e servem apenas para reforçar o nosso exemplo. Conforme falamos no vídeo, nós temos todos os itens do catálogo de serviço grifados de azul. São eles Projeto É a área que o usuário que abriu o chamado faz parte. Tipo É o tipo do chamado, é um hardware, é um software, é um chamado de infraestrutura. O assunto O assunto é o motivo. Qual é o motivo da abertura desse chamado? É um desktop que não liga, é um sistema operacional travando, é uma pasta na rede. SLA É o tempo que o chamado vai ser resolvido pela área responsável. Grupo solucionador É o grupo que vai resolver, é o grupo responsável. Tipo do chamado, se ele é um incidente, se ele é uma requisição. E por fim, os custos, que é o custo de cada item do catálogo. No momento que o usuário vai abrir um chamado, ele preenche as informações necessárias. E a sua ferramenta de gestão de chamados automaticamente vai preencher as outras informações necessárias para esse tratativo. Nós colocamos aqui em cinza, alguns itens que normalmente a ferramenta preenche ou o usuário no momento da abertura. Então nós temos o número do chamado, a filial, o canal, se é web, se é através do service desk, qual que é o local que ele está, qual é o estado, a data da abertura, quem é o solicitante e várias outras informações. Nós resumimos aqui apenas para dar o exemplo. Analisando esses itens do catálogo, nós podemos ver que nessas duas primeiras linhas, nós temos o mesmo chamado aberto por áreas diferentes. Então nós temos um chamado aberto pela diretoria em relação ao desktop que não liga, com um SLA de uma hora. Já o marketing também abriu o mesmo chamado. O seu desktop não liga, porém, um chamado tem seis horas de SLA. Isso significa que o item de catálogo pode haver dois itens iguais, porque o que está mudando neste caso é o SLA. Pode existir outros exemplos onde você terá que duplicar o item do catálogo. E é por isso que nós reforçamos no nosso vídeo que o importante é ter um catálogo completo, e não somente um catálogo com poucos itens. Trazendo outros exemplos de chamado, nós temos a recepção, que abriu um chamado em relação ao software. Nós temos a contabilidade, que abriu um chamado em relação à conta de usuário no AD. O jurídico que abriu um chamado referente à liberação de pasta de rede. Porém, o usuário não tem a visão de tudo isso que nós estamos falando, ok? Nós vamos falar mais pra frente sobre um exemplo de um catálogo de serviço do usuário. O que nós estamos falando aqui é de um catálogo de serviço DTI. Então, no momento em que você vai desenvolver um catálogo de serviço, você vai colocar todas essas informações na sua ferramenta de abertura de chamados, para que o grupo solucionador tenha todas essas informações no momento que receber o chamado. Agora, vamos dar uma olhada nos tipos de catálogo de serviço. Nós temos aqui agora três tipos de catálogo de serviço. Nós temos o catálogo de serviço de TI, o catálogo de serviço do grupo solucionador DTI e nós temos o catálogo de serviço do cliente. Então, no momento em que o cliente, o usuário, abre um chamado, ele apenas vai preencher basicamente o assunto ou qualquer outra informação relevante, por exemplo, a sua localidade ou sua filial. Feito isso, o sistema automaticamente traduz que computador não liga é um desktop que não liga. Para que TI já tenha o catálogo de serviço com todas as informações para a tratativa. Após TI resolver o problema, ele categoriza o chamado com a categoria de solução, que seria o catálogo do grupo de solucionador. TI, no momento em que recebe o chamado, sabe que o desktop não liga, mas não sabe a causa do problema. Após verificar qual é a causa do problema, ele recategoriza esse chamado sem alterar a categoria principal, ok? Ele registra o real motivo que o desktop não liga para que seja feita uma análise de causa raiz. Então, vamos supor que o desktop não liga porque a fonte está queimada. A partir daí, se houver muitos chamados referentes a esse mesmo problema, existe aí uma necessidade de uma análise de recorrência. Então, vamos supor que 20% de todos os chamados que foram abertos para a sua central de suporte, sejam referentes a uma fonte queimada. Isso significa que a voltagem das unidades pode ser diferente das fontes dos computadores. Ou, pode ser que a marca das fontes não seja ideal para os seus equipamentos. Ou, pode ser que o modelo da fonte não seja ideal para os seus equipamentos. E por isso, tantos desktops não ligam mais. A partir dessa informação, você vai traçar um plano de ação e resolver a causa do problema. Quando a causa do problema for resolvida, não haverá mais, ou pelo menos, haverá uma redução na abertura de incidentes em relação a desktop que não liga. Outro item que vai reduzir muito é o custo da área. A área vai deixar de pagar tantos chamados referentes a desktops que não liga. Sem contar outros problemas. Porque quando o desktop não liga, o funcionário está sem trabalhar. Nós resumimos aqui, pessoal, um tema muito complexo. Colocar todas as situações que um catálogo de serviço pode nos apresentar com todas as suas amarrações, estenderia demais esse vídeo. Eu espero que esse nosso exemplo tenha deixado claro a importância de um catálogo de serviço bem elaborado. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, clique no like, se inscreva no canal e ative o sininho. Muito obrigado!